Simpatia infalível, rápida e barata para separação de casal e destruição da rival Gente, olá boa noite, aqui é a Bruxa Gabi quem vos fala Peço já que deixem seu like, se inscrevam no canal que ajuda muito a divulgar o meu trabalho E vamos a simpatia então de forma maravilhosa Lembrando que essa simpatia não causa karma e nenhum problema energético para você Apenas trará os resultados que você precisa de maneira rápida e eficaz De preferência, faça essa simpatia na lua minguante Mas não precisa necessariamente ser na minguante Se você não puder fazer em outra lua devido a pressa, pode fazer nessa lua e fazer com bastante força Nunca faça na lua cheia, sempre as outras lua, mas preferencialmente minguante Vocês vão precisar de um prato de qualquer cor Esse prato vai ser descartado depois, então é um prato que vocês não tenham muito apego Uma garrafinha de vidro vazia Duas velas palito pretas Um copo de vidro, aqui nesse caso eu vou usar uma taça, mas pode usar qualquer copo, tá bom? De vidro, também vai ser descartado e jogado fora Então não desperdice em copos bons Aqui pinga, tá bom? Cachaça, como queiram chamar, 51 E somente Sim, somente isso Já é o suficiente para trazer uma grande inscrição no casal que vocês querem Esqueci de um detalhe também, pimenta, tá bom? Aqui eu vou usar pimenta simples, pimenta calabresa Mas podem colocar dentro de moça e comprar diversas pimentas, quanto mais melhor Vou mostrar uma demonstração, vou fazer com um pouquinho mesmo Que é o que eu tenho aqui no momento Mas depois, quando vocês forem fazer aí Comprem todas as pimentas que vocês quiserem, porque ajuda muito E eu vou contar mais um segredo, que é um segredo mágico e poderoso para a destruição deste trabalho Bom, nós vamos oferendar essas velas para os anjos da guarda, dos rivais Então um para o seu parceiro ou parceira E para o amante, amante ou a pessoa que essa pessoa está neste momento Então vamos lá, primeiro para o meu parceiro Então eu vou colocar o nome do meu parceiro completo e data de nascimento sem pontuação Três vezes Da base para o pavio Deixo reservado Esta vela eu vou usar o nome da vagabunda, da rival Então, três vezes, data de nascimento Três vezes e data de nascimento Três vezes e data de nascimento Perfeito Eu vou fazer uma oferenda dessas velas Para afastar os anjos da guarda dos dois E quebrar toda a força de fulana Peço esta vela que foi oferendada a fulana, minha rival Que eu quebro neste momento a força desta vagabunda Eu deixo ela sem força Eu deixo ela longe do fulano Então eu vou colocar aqui dentro do prato A garrafa Eu tranco fulana dentro da garrafa Então vocês vão acender a vela Tudo bem que vai apagar A intenção é apagar mesmo Não tem problema Eu ofereço esta vela Maldita seja você Que roubou meu namorado Que roubou meu marido Jogo você e trancafio Seu anjo da guarda dentro da garrafa Você está presa dentro da garrafa Junto com a sua maldita energia E aí Vocês vão colocando dentro da vela Que ainda ela está acesa Vão colocando as pimentas dentro Eu ofereço como alimento do seu anjo da guarda As pimentas Para que você fique longe do meu marido Fique longe do meu namorado Fique longe do meu companheiro E vão colocando todas as pimentas que vocês quiserem Eu coloco muita pimenta Para causar muita briga Muita destruição Muita discussão E eu ofereço esta vela Para o meu marido Para o anjo do meu marido Para o anjo do meu namorado Para que fique com muito ódio De fulana Que eles fiquem extremamente revoltados Um com o outro Que não haja mais Nenhum tipo de ligação Que um pegue raiva do outro Eu ofereço como alimento Para o anjo da guarda de fulana A pinga A pinga Contrária a tudo que o anjo gosta Tá bom? Então vocês vão colocar lá A taça de pinga E por último E não menos importante Que é extremamente importante E esse é o segredo do trabalho Vocês vão colher um pouco do xixi de vocês Aí está o segredo da magia E colocar dentro da garrafa Colocou o xixi Colocou as pimentas Vocês vão trancar o anjo da guarda de fulana Aqui e deixar a vela Do anjo da guarda Eu vou trancar o anjo da guarda de fulana